O que é que você está olhando para uma vaca pequenininha, como essa daqui, ou sei lá, uma galinha como essa, ou sei lá, um porco ou algo do tipo, e daqui a pouco você está andando e encontra uma vaca gigantesca, exatamente, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo, ok? Quero lembrar vocês que dia 1 e dia 2 estarão em Campinas, Campinas, para apresentar, para apresentar o que? Batalha dos Mundos, o novo teatro do canal que está maravilhindo, mano, está maravilhindo, mistura de romance com aventura, vocês não podem perder, pede para o seu pai rápido, a primeira sessão já está esgotadíssima, a segunda sessão está quase esgotando, ingressos estão aí na descrição, beleza? E eu não sei porque que eu estou, mano, estou preto, mano, sério, estou preto, estou, mano, sério, não estou entendendo nada, tá? Mas enfim, nós estamos na versão 1.11.2 e hoje nós vamos ver animais gigantes aqui. Bom, quem fez esse comando é o TH Command Blocks, ok? Ele pediu para você clicar no canal dele, então clica, e também tem esse negócio aqui, ó, click here to check out the Command Combiner, ok? Ele usou o Mr. Garreto, tá? Mr. Garreto para fazer os comandos, ok? Os comandos que eu falo é aquele Command Block e tal, essas coisas, ok? É esse comandinho Block aqui, ó, e o nome do cara é TH Command Blocks, ok? Então, beleza, vamos lá, como que funciona? Nós temos aqui o diamante e a esmeralda, vamos para aquele canto lá, que aquele canto é melhor, estou me sentindo mais livre aqui, ok? Vamos lá, a gente joga um diamante e joga uma esmeralda, BANG! Olha só o que nós temos aqui, nós temos aqui um Grout Jam, um Grout Jam, olha só o que está escrito, Make Mobs Grow, exatamente, a gente vai usar isso aqui para transformar os nossos mobs em mobs gigantes, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá escolher, vamos escolher, a gente tem o Magma Cube, nós temos a vaca, nós temos o Creeper, nós temos o Porco, nós temos o Zumbi e nós temos o Enderman Ah, não é o Endermite não, rapaz, é o Enderman, aqui, este aqui, ó, ok, agora sim Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Zumbi, que o Zumbi é aquele lá que, pô, vocês já conhecem, então vamos lá Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, aqui e, ué, 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 por que que não está dando, velho? Ah, mas que coisa mais estranha, tá? Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um porquinho aqui E vamos, e vamos jogar nele Uhul! Uhul! Meu Deus do céu, deu um porquinho aqui, o porco Zila, pig Zila, meu Deus do céu, que loucura, velho, que loucura, meu amigo Meu Deus do céu, tá, loucura Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos jogar tudo isso aqui, ó, beleza, ah, sério que só vem um? Tá, vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar aqui Vamos pegar 64 desse, e agora, maravilha, agora maravilha, galera, agora vamos fazer o seguinte, deixa eu dar o meu spawn point aqui Dar o spawn point aqui, vamos pegar uma, uma, uma espadinha de, uma espadinha de, de diamante E vou, na verdade, eu vou pegar as armaduras primeiro e depois eu vou pegar a espadinha Aí a gente vai ver se esse, se esse porco aí, ele é grande, ok? Então, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Deixa eu pegar aqui minha espadinha de diamante, heróis, 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 heróis 3, 2, 1, e vem de mim, vem de mim, porco O quê? Esse porco me ataca, velho Ah, olha isso, olha isso, ah, tá me matando Meu, mano, what the fuck, esse porco é, esse porco não é brincadeira não, mano Esse mar não tá pra peixes não, velho Olha o melhor, esse porco não tá pra bacon não, mano Tá, calma aí então, calma aí então que a gente vai pra cima dele de novo, mano Que eu tô muito louco Agora eu vou chegar chambrando, mano Calma aí Vamos colocar um Keep Inventor agora sim, vem Vem, vem em mim, dojão, vem em mim Vem, toma, toma Ai, 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 mano, sem condições Sem condições, agora eu vou, agora eu vou no game mode mesmo Olha isso, olha isso, o cara, o cara é muito forte Matei, matei, matei E veio bacon pra caramba Veio muito bacon Muito bacon, tá Agora que a gente já testou o porco, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui no meu inventário Umas Golden Apples, né Umas Golden Apples, é bem legal Bem legal, então, vamos lá Vamos, vamos tentar matar o porquinho Não, vamos tentar matar o porquinho, não Agora eu vou pro próximo, já vou pro próximo Porque agora, agora a chibata tá louca, mano Pô, tem vaca, mano, tem vaca Então vamos ver se a vaca fica grande Vamos ver se a vaca fica grande, vamos ver Eita, caraca, vaca giganta Vaca giganta, meu Olha que massa Que legal, tá gostando disso? Eu acho que isso aqui é um vídeo mais legal Que eu tô gravando de Minecraft, eu tô te gostando Toma, 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 vem Vem, vem Vem, vem, calma Por que que não tá tomando essa porcaria? Essa porca gorda Na verdade, essa vaca gorda Toma, toma, toma Ah, matei Matei, gente Olha só que legal Olha que sensacional Tá, olha só Olha só, olha só, olha só Um porco daquele vem 18 bacon 18 bacon, não, 18 bife E uma vaca vem 17 bife Véi, cê é louco, mano Cê é louco, é muita coisa É muita coisa Acho um porco desse aqui que cê fica já sem fome pra sempre Tá, maravilha Então testamos aqui com a vaquinha também Então vaquinha vai pra longe do meu inventário Ok Agora vamos ter mais 4 tentativas Magma Cube Enderman Zombie E Creeper Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quem que a gente vai Quem que a gente vai Quem que a gente vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Creeper Vamos colocar o Creeper aqui Calma aí Oh Oh Damn Creeper giganta Olha pra isso, véi Oh Olha pra isso O Creeper tá vindo correndo pra trás de mim Olha o tamanho disso aqui Oh O Creeper tá atrás de mim, não Não, não me mate Não me mate Olha pra isso Tá, vem pra cá então Nossa, mano Eu quero ver a explosão disso Eu quero ver a explosão disso Calma Eu quero ver a explosão disso Calma Calma, calma, calma Vamos ver a explosão Vamos ver a explosão Meu Deus do céu Mano, olha pra explosão do Creeper Olha pra isso Olha o que ele fez, mano Um Creeper foi capaz de destruir tudo isso Olha o tamanho do buraco Jesus Aman Mano, isso é massa Isso é muito massa Caraca, velho Olha o tanto de XP que essa porcaria deu Caramba, mano Olha pra isso, velho Chocrível, mano Chocrível Tá, sensacional, sensacional, sensacional Ok Vimos já o Creeper Agora vamos para Falta o que? Falta o que? Falta o que? Nossa Eu vou deixar o Magma Cube pro último Porque eu sei que vocês estão querendo ver, né Porque o Magma Cube já é grande Imagina o grande dele Vamos lá Vamos ver o Enderman agora Vamos ver o Enderman Ok Ih, 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 ih Nossa Meu, meu Mano, olha o Enderman gigante, mano Sério, eu tô maravilhado Tô feliz Tô feliz Olha, olha pra isso Olha pra isso Olha pra isso Tá, vamos dar um time set zero aqui Vamos ver se ele morrendo O que que vem dele? Será que vem de Erpil? Vamos ver Olha pra isso, mano Eu tô impressionado Impressionado Vai, vai Morreu, morreu Morreu, morreu Não morreu, morreu Ah, morreu, morreu Agora morreu Beleza Ih, ih, ih Uuuuh Veio Enderpeel pra caramba Muita coisa Muita coisa Maravilha Ok Então veio quatro Enderpeels nele Maravilha Agora Vamos para o penúltimo O penúltimo vai ser o Zombie O Zombie Vamos lá Três, dois, um Colocamos E Beleza Mano, olha pra isso Olha pra isso Olha para o tamanho desta caramba Olha para o tamanho desta carganha Meu Deus do céu Vamos matar ele E vamos ver o que que vai vir 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 Toma 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 Morre Meu Deus, não morre esse zumbi, não? Jesus Matei Nossa, veio vinte Vinte carne podres Ok E agora chegou o momento, galera Agora chegou o grande momento O grande momento que vocês esperavam Que é o momento de Magma Cube O Magma Cube já é grande Não, não, não Não é isso que eu quero, não Não, não Não é isso Tá, pode ser isso Vai, vamos ver Vamos ver Ih Meu Deus Meu Mano Mano, o que que é isso? Olha o tamanho disso Olha Para isto Jesus Isso não pode existir Olha isso Ele é muito grande Ele é muito grande Tá, eu amei Eu amei Eu quero ele pra mim Quero uma de estimação desse Tá, enfim, gente Mostrei pra vocês aqui Os Mobs gigantes No Minecraft Sem mod Não tem mod aqui É só comando Tá aí Ah, detalhe Tem uma textura, tá Uma textura que se chama Giant Mob Resource Pack Que é do THC TH Command Blocks Ok Então se vocês quiserem baixar Tá aí na descrição É nóis Tamo junto Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis demais Valeu TH Command Blocks Você é fera, mano Gostei demais 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 E é nóis Like pra caramba Esse vídeo merece muito like Esse Olha o tamanho desse Magma Cube Olha o tamanho desse Magma Cube Esse daqui não merece like Meu querido Esse daqui merece muito like Sério Olha o salto dele Mais pulante que o Hulk Enfim É isso Valeu Falou E Dá tchau Dá tchau pro preto Dá tchau Sou só preto Não tem nem olho Não tem nem olho Nem boca Nem nariz Só preto Tchau 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 Tchau